Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Sofro ao seu lado, sofro como um queiro, mas longe de você sofro dobrado, pois falta um carinho tão bom que vem de você. Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Sofro ao seu lado, sofro como um queiro, mas longe de você sofro dobrado, pois falta um carinho tão bom que vem de você. Se o negócio é sofrer com você. Pois falta um carinho tão bom que vem de você. Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Se o negócio é sofrer, eu prefiro sofrer com você. Se o negócio é sofrer com você. Obrigado.